E quem sabe me dá uma resposta lógica. Nós estamos aqui no metrô, no metrô na Paulista, e aqui, isso daqui é um degrau. A gente tem aqui uma rampa para o acesso, mas por que foi feito isso? Por que não foi colocado aqui a entrada, o elevador, no nível do piso? Por que tem esse degrau para ter que construir uma rampa? Fora que isso daqui é perigoso, eu quase saí daqui do elevador e virei aqui direto. Então, qual a explicação lógica para isso?